A equipe do Bauru, imagens ao vivo da Arena Minas em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a bola sobe. Vamos então para a escalação. O Minas está jogando com a Nayane, 22 anos, 1,80m, número 3. A Carol Gatay, central, número 2, 35 anos, 1,92m. Jaqueline, a Jaque, 33 anos, 1,86m, a ponteira passadora. Completando o Pridaroit, número 7, 28 anos, 1,83m. Amara, melhor bloqueio da Superliga, 25 anos, 1,90m. Hulk era a oposta americana, vice-campeã olímpica, 1,90m, 29 anos. A Líbero, você vê exatamente a Leia, número 19, 32 anos, 1,60m. No banco de reservas do Paulo Coco, ele tem a Karine, a Rosa Maria, a Renata, a Fran, Carol Tormena, Natália e Domingas. Portanto, esse é o time do Minas para a primeira partida do playoff. Juma, 24 anos, 1,83m. A levantadora, número 8. Angélica, número 9, 27 anos, 1,90m. Experiente, Angélica, Taizinha, 28 anos, 1,74m. Ponteira passadora, grande pontuadora da equipe do Bauru. Pri Rivera, dominicana, 32 anos, 1,83m. Valquíria, que faz uma excelente Superliga, com apenas 22 anos de idade, 1,90m. É a número 11. E a Bruno Honório, oposta, ao oposto. Tem 27 anos, 1,80m. Número 3. A Brenda Castilho é a dominicana, líbero do time, 24 anos, 1,60m. E o Marcos Kiviek tem a Deise, a Mari, a Mari Casimiro, a Carol Westerman, Arlene, Raquel Lofi e Liara, como reservas imediatas, portanto, do time do Bauru. Apita o jogo, está se posicionando ali. Esse é um dos melhores árbitros brasileiros. Paulo Bial, de Santa Catarina, auxiliado pelo não menos brilhante Alair Lúcio, de Minas Gerais, que será o segundo árbitro e já já vai estar checando o posicionamento das jogadoras em quadra. Já está. Ele está com esse papelzinho na mão, exatamente para checar o posicionamento. Cada técnico fornece um papelzinho mostrando para a mesa a posição que cada jogadora sai, exatamente como esse diagrama que a gente mostrou na escalação. Então, cada uma sai ali naquela posição e a gente está vendo aí, acompanhando com a nossa microcâmera, uma apresentação especial das jogadoras do Minas na Arena Minas. Torcedor chega e chega em excelente número para prestigiar o Minas Tênis Clube, um dos mais tradicionais clubes brasileiros formadores de atletas. O Minas, que é formador na natação, no judô, no vôleibol. E aí, portanto, as jogadoras foram apresentadas com esse show de luzes e já já a bola vai subir. São as emoções da Superliga, confirmando os resultados. Nós tivemos a vitória do Osasco 3 a 0 em cima do Fluminense. O Rio de Janeiro venceu o Pinheiros por 3 a 1. Há pouco, o Braclube derrotou o Brasília por 3 a 1. E agora aguardamos essa partida entre Minas e Bauru. Lembrando que amanhã, 2h45 da tarde, o Sport TV mostra Montes Claros e Campinas. Jogo que vai fechar a primeira rodada das quartas da Superliga. Você pode participar da nossa transmissão através da sua votação. A interatividade através do sporttv.com.br. Você vai analisando no primeiro set, no segundo. Vai lá no sporttv.com.br. Melhor do jogo. Clica, vota na atleta que você acha ser a melhor do enquadra, a melhor do jogo. E ao final da partida, atleta que receber mais votos vai ganhar, além do troféu Viva Vôlei, o Ovo de Páscoa. Está rolando o Ovo de Páscoa a partir desse final de semana. Já para as atletas que receberam, estão recebendo todas as atletas. E atletas masculina e feminina estão ganhando o Ovo de Páscoa também. Então vamos nessa. Vai começar a partida que fecha a primeira rodada. Vai a Nayane para o saque. Você em todo o Brasil ligado no Sport TV. Sacou a Nayane. Estamos com o início de partida. Ela já saca para fora. E o primeiro ponto é para a equipe do Bauru. 1 a 0 para o Bauru. Aí vai a Angélica para o saque. Angélica, 1,90m, sacando. Passe veio na mão. Bola foi empurrada ali pela Pridaroite. Houve uma invasão por baixo da Pridaroite. Segundo ponto do Bauru. 2 a 0 para o Bauru. No turno 3 a 1 para o Bauru. No retorno 3 a 2 para o Minas. Angélica de novo. Passe da Pri. Nayane com a Rooker. Primeiro ponto da Americana. O ataque na diagonal. 1 para o Minas. 2 para o Bauru. Você viu ali a Rivera. A Dominicana e a Pridaroite. Vai para o saque. Saque da Pri. Pego de toque ali. Rivera só fez a bola colocada. Levantamento para trás da Mara. O ataque dentro. Bola boa. A Rooker marca o segundo ponto do Minas. O segundo dela. 2 para o Minas. 2 para o Bauru. Essa bola foi um pouco de desatenção da defesa, Serginho. Ela atrasou. Ela deu até um balão na bola. Esticou o braço. Pegou no fundo da defesa. Fechou. Não dá para entrar com a Americana. Pri Daroite no saque. Sacou a Pri. Chegou para a Juma. Olha o bloqueio funcionando. Olha o bloqueio da Mara. Passa à frente o Minas. Mara. 3 para o Minas. 2 para o Bauru. Essa que fez uma super negra. No fundamento do bloqueio. Ela é uma gigante. Ela chega com tudo. Tem uma força física incrível. Vai de novo a Pri Daroite. Sacando em cima da Rivera. Bola com a Bruna. Bateu no bloqueio. Se esforça a Leia. Mas a bola acaba indo para o Bauru. Ponto do time paulista. 3 para o Minas. 3 para o Bauru. 3 para o Bauru. Ele subiu, né? A Leia estava lá atrás. Tentou. Se atirando. Buscar a bola. Pri. Nayane com a Mara. Bola fora. Ponto do Bauru. Passa à frente o Bauru. 4 para o Bauru. 3 para o Minas. Esse é o terceiro erro do Minas. Teve um erro de saque. E dois erros de ataque. Um da Pri na saída. E esse agora da Mara no meio. Aí a Bruna. Pri Daroite. Nayane de frente. O ataque perfeito da Jaqueline. Quarto ponto do Minas. 4 a 4. Início de partida. Você em todo o Brasil ligado no Sport. E vem mais uma transmissão ao vivo da Superliga. Comemoração ali da Jaqueline. Mara vai para o saque. Sacou a central. Ataque da Bruna. Defesa da Nayane. Chegou a cara ao Gattach para levantar. Hooker atacou. Bola para fora da Americana. Ela pede desculpas ali. Ponto do Bauru. Mais um erro de ataque do Minas, Serginho. Já o terceiro erro de ataque do Minas. Exatamente. Um erro de saque. Três de ataque. Passou lisa a bola ali. Não tocou no bloqueio. Erro agora foi do Bauru no saque. Ponto do Minas. 5 a 5. Foi da Rivera. Aí uma das duas dominicanas. Da Rivera. Que é a número 14. E a Brenda Castilho. Que é a Líbero. Joga com a camisa número 5. Uniforme diferente. No time do Bauru. Hooker vice-campeão olímpica. Está sacando. Chutadinha do meio. Mas forçou demais ali a Juma. Forçou demais. Não houve toque no bloqueio. Ponto do Minas. 6 a 5. Ficam pedindo um toque que não aconteceu. A Valkyria não estava muito bem posicionada. O passe também não foi legal. Como você frisou, Serginho. Forçou muito a jogada. Hooker de novo. Sacou a Americana. Rivera. Juma. Valkyria. Boa defesa da Pridaroit. Levantamento na ponta. Hooker. Veio de trás para atacar na paralela. Sétimo ponto do Minas. Sete para o Minas. Cinco para o Bauru. Incrível a plasticidade da Hooker. Ela vem, segura, salta bastante. Escolhe a posição de ataque. Vai sacar mais uma vez a Americana. Sete a cinco para o Minas. É o primeiro sete ao vivo direto de Belo Horizonte. Bola foi só colocada. Recuperação da Jaque. Nayane com a Hooker de novo. E agora para fora. Segundo erro de ataque da Hooker. Ponto do Bauru. Sete para o Minas. Seis para o Bauru. Valkyria vai para o saque. Vou ser ligado no suporte aí. Vem com as emoções da Superliga. Pode anotar mais um erro aí de saque. Terceiro do Bauru. As equipes tentando forçar um pouco o saque. E estão jogando para fora as bolas. Jaqueline. Passiveira a mão. Juma. Taizinha. Usou de toda a experiência dela. Não é uma atleta alta. Ela sobe muito. Tem um potencial de ataque maravilhoso. A Taizinha esperou o bloqueio descer. E jogou por trás do bloqueio. Uma jogadora muito corajosa. Ela chega com tudo. Tem todos os golpes. O bloqueio vacilou. Ela aproveitou muito bem. Saque da Juma. Passe ruim. Vem de graça. E de graça o Bauru conquista o ponto. O jogo está empatado. Bruna. Oito para o Bauru. Oito para o Minas. Para você ver de novo. Olha só. Aproveitou de cheque a Bruna. Enfiou a mão na bola. Tiro direto em cima da Pri. Não dá para esperar essa bola. Você tem que ir de encontro a ela. Fazer o domínio. Juma de novo. Leia. Nayane. Puxou ali a Rucker pelo meio. Ela só largou. Bruna recolhe. Brenda Castilho levanta. Bola na ponta com a Taiz. Toca no bloqueio. Busca lá no fundo a Jaqueline. Levantou a Nayane de manchete. Rucker. Fez a bola passar. Primeiro bom rali. Rivera. Nayane. Bruna. A bola atacada. Deu defesa no fundo. Vai ser disputada na rede. Na mão de ferro. Na mão de gata. Bola que volta. Pridarote de toque. O rali está bonito. Levantou ali a Juma. Dois toques. Marcou o Paulo Bial. No melhor rali até agora. O nono ponto do Minas. Nos dois toques da Juma. O que acontece, né? Às vezes nesse rali a bola um pouco úmida. A jovem levantadora não se posicionou bacana. Carol Gattaz vai para o saque. Nove a oito para o Minas. Passe ruim da Rivera. Castilho. Taizinha pela saída de rede. Só fez a bola vir para o campo do Minas. Hooker. Hooker na americana. Enfie o braço e marca o décimo ponto do Minas. Quarto ponto e a principal pontuadora do jogo a Hooker. Apesar de dois erros de ataque. Jogadora extremamente decisiva nesse momento. Mesmo com Minas. Aí os dois toques da Juma. Ela não estava bem posicionada para levantar essa bola. Carol Gattaz sacou de novo. Juma. Bola curta. Bola baixa para a Angélica. Mara. E ainda teve a Jaqueline ali nos braços. Olha só. Vê de novo. Olha a leitura da mala. Olha a leitura da Mara. Perfeita, né? Deslocamento lateral. Marca o seu segundo ponto de bloqueio. Ela está dominando esse fundamento. Dominou durante toda a fase regular. E está mostrando que está vindo com tudo agora nas quartas. Bruna atacou. Bote no bloqueio. Vai para fora. Ponto para a equipe do Bauru. Nono ponto. Vai para o saque a Thaís. Saque pesado da Thaizinha. Voltou de graça. Rivera. Bola para ela. Rivera. Não pegou em ninguém. Foi direto para fora. Um saque complicadíssimo ali da Thaizinha para o lado do Nubinos. É o Bauru que estava no início errando um pouco. Agora aumentou o número de erros. Cinco erros para cada lado. Minas estava exagerando um pouco. Principalmente em erros de ataque. Conseguiu segurar. Essa situação pode levar vantagem. Sacou a Nayane. Em erros cinco para cada lado. Rivera. Bola tocou no bloqueio. Ponto do Bauru. Ponto do Bauru. Aí a Priscila Rivera. Essa tem braço pesado. Ela desce a marreta na bola. Não quer nem saber se o bloqueio não estiver firme. Bem posicionado. Acontece isso. Nayane. Bola atacada. E bem atacada. Mais uma vez. Um ponto do Minas. O décimo terceiro. Desculpa o excesso ali na comemoração. Rooker subiu e marretou. Bloqueio simples para ela. É nada. O grupo já é complicado, né, Sérgio? Exatamente. Pridaroit. Treze a dez para o Minas. Rivera. Bola na ponta. Bruna. Largou atrás do bloqueio. Rooker no movimento de hiper extensão. Pridaroit fez a bola passar. Rivera. Levantamento na ponta. Bruna. E a bola foi dentro. Ponto para a equipe do Bauru. Olha só o movimento ali da Rooker. Castilho arrumou. A Juma levantou. E a Bruna sacudiu ali para o lado do Minas. E a própria que vai para o saque. Ao posto da equipe do Minas. Pridaroit. Está segura no passe a Pridaroit. Jaqueline enfiou o braço. Levantamento para a Bruna. Para fora a bola. Toque no bloqueio, Sérgio. Toque no bloqueio. É o que está reclamando a Bruna, né? Mas não sei se o árbitro deu. A Rooker está fazendo ali cabeça positiva. Ela não deu não, né? Vamos ver de novo. Aí foi o ataque da Jaqueline. A Juma arrumou. A Bruna atacou. Deu toque no bloqueio, sim. Bruna. Sacou para fora. Sacar para fora. Para ponto do Minas. 14 a 12. Última rodada do hexagonal decisivo do sul-americano. Sub-17 de futebol. Podendo ser campeão. O Brasil enfrenta o Chile amanhã. Às 10 da noite no Sport TV. O canal do futebol. 14 a 12 para o Minas. Mara. Rivera pegou de toque. Juma com a Bruna. Sempre com a Bruna. Deu bola dentro. Deu bola dentro o árbitro. Que vé que a gente viu o braço dele ali apontando bola dentro. Quinto ponto. Vamos ouvir? Eu marquei. Paramente. Eu marquei. A Carol foi discutir ali se alguém tinha marcado. E o árbitro tinha ido do fiscal. Assim. Como exemplo. Ele falou não. Eu marquei. E foi dentro. Foi boa bola. Foi dentro. A Priscila Rivera que está no saco ficou um pouco na frente. Mas a bola foi dentro. Leia. Nayane. De manchete. Suspente. Jaqueline. Toca na rede e vai para fora. Está empatado o jogo na Arena Minas em Belo Horizonte. 14 a 14. Carlão. Jogo muito equilibrado, Sérgio. Nos números. A única diferença são os dois pontos de bloqueio do Minas. Fez agora nesse primeiro set. Os dois pontos da Mara. Agora. Igualdade em todos os números. Castilho. Juma. Bola raspou no bloqueio. Bruna. Só dá ela, hein? Principal pontuadora do jogo agora, Bruna. Em 15º ponto. Bauru está na frente. 15 a 14. Rucker de um lado e Bruna do outro. A Bruna não está se intimidando. Está buscando mão para fora. Meio do bloqueio. Rivera sacando. Leia. Olha a bola rápida com a Carol Gatais. Primeiro ponto dela no jogo. Olhou feio ali a Carol Gatais. Para o lado contrário. 15 a 15. Ela está numa disputa ali com a Valkyria, né? As duas centrais ali. Elas cruzam na rede ali. Hooker de novo no saque. Saque da Hooker. Passe muito ruim. Taizinha. Explodiu para cima do bloqueio. A Taizinha é uma jogadora diferenciada, né, Carlão? Força física dela é impressionante. Muito. Jogadoras como ela. Ela não são tão altas. O próprio Gabi. Ela tem uma característica de muita velocidade. E isso, muitas vezes, é uma vantagem grande sobre o bloqueio. Sérgio. Oi. Mudança aí no Bauru. Arlene entrou para o saque. Saiu a Valkyria. Muito bem. Bola dentro. Pegou na riveira. Nem sei se essa bola ia sair. Seis pontos da Hooker e sete da Bruna. Arlene entrou com o uniforme não de líbero, mas de jogadora normal. Portanto, ela está como reserva imediata ali. Para o fundo de quadra. Ponteira passadora, Arlene. Taís. Essa bola não passou. Não passou. É ponto do Minas. Estava ali firme no bloqueio. A Carol Gattaz e a Nayane. Tem que ter um pouco de calma agora a Bauru, né? O Minas está conseguindo ter uma regularidade maior, principalmente desse fundamento. Bloqueio. Foi da Nayane, hein? Taís tentou passar por ela. Nayane estava muito bem posicionada. Juma. Bruna. Nossa, que panca. A Leia se defendeu da bola e a bola subiu. Juma. Bruna de novo. É pancada em cima de pancada. A bola volta. Juma. Colocadinha espetacular. Mergulhou a Hooker. Levantou a Pridarote. Aquele largou. Taís busca. Juma levanta. Fora da rede. A Bruna ataca. Hooker defende. Mais um bom rali. Pridarote na entrada da rede. Bloqueio do Bauru. Bloqueio da Angélica. Muito bem posicionada. Mais um bom rali, Carlão. Que pontássio, Serginho. Um esforço dos dois lados. Que defesa da Hooker. Taizinha participando. Jogo muito intenso. E eu desesperava no confronto do quarto com o quinto colocados da Superliga na fase classificatória, né, Carlão? Jogo fortíssimo. Esse pode ser um dos cruzamentos mais fortes dessa fase. Vai pro saque a Juma. 17x17. Um espirrola e o passo da Jaqueline. Pri, Hooker. Atacou e do defesa da Castilho. Juma levanta. Bruna! Deu pra quem vira. Leia defendeu de novo. Essa bola vim de graça. A Bauru pode passar à frente. Castilho. É Bruna de novo. O duplo armado. E a bola passa. É ponto do Bauru que tá na frente. E primeiro sete da Bruna. Muito decisiva. Regular. Errando pouquíssimo. Quase nada. Mais uma vez. Parou o Paulo Pouco. Amanhã, 2h45 da tarde, no Sport TV 2, tem Montes Claros e Campinas fechando a primeira rodada das quartas da Superliga Masculina. E aí, gente, é foda e tudo bem. Vamos com calma. O Ju está lá, né? De fim, de fim aberto. Esse jogador vai ter largado. A Benta está chegando a tratar. Está estourando a jogada longa. Ela não chega. Paciência no jogo. Vamos lá. Vamos lá. Ei, 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 ei. A maioria dos contratais, o Campeon está recebendo. E a maioria, ela está saindo pra lá. Calma. A Juma cumpre aquele ditado, né? Dá bola pra quem vira, né? A Bruna está virando a bola. Então, está recebendo todas do lado do Bauru, Carlão. Tem que receber, né? É uma jogadora que está no momento dela, está com confiança. E principalmente os contra-ataques, Serginho. Vai pro saque de novo a Juma. Juma Fernandes Silva. 1,83m, 67kg. Sacou a Juma. Saque complicado, Carl Gataz. Com toda a experiência, bateu essa China em cima do bloqueio. Pra empatar o jogo de novo, 18x18. Segundo ponto da Carol Gataz. E agora a mudança no Minas. Pois não, Pedro. Entrando a Fran com a camisa no número 13, saindo exatamente a Carol Gataz. Entrou pra fazer o fundo, pra tentar um saque surpresa aí pro lado do Bauru. Tá aí a Fran. É, não era bem isso que o Paulo Coco planejava, né? Certamente que não, né? Vai tomar uma chamada, viu, Serginho? Chegar ali no banco. Segundo erro do Minas contra três do Bauru. Vamos lá. Agora a mudança no Bauru com a entrada da Mariana. Saiu a Thaís. Mariana também entra na posição de saque. Número 10, Mariana. Mariana Alves Casimiro vai pro saque. Leia. Nayane levantou. Bola muito ruim. O passo foi ruim, o levantamento foi pior ainda. 20º ponto. O Bauru tem dois na frente no momento de decisão do sete, hein, Carlos? O Minas tá precisando de ataque, viu, Serginho? Esse não foi um fundamento que iniciou muito bem. O Minas tá com dificuldade. Mariana de novo. Jaqueline com apenas um ponto no jogo até agora. Hooker. Defesa boa ali da Arlene, hein? Ataque da Mariana do fundo. Hooker atacando também. Ponto do Minas. Hooker na diagonal. Ponto 19º. O Minas tá conseguindo sobreviver aí com a Hooker, né? Óbvio que ela faz a diferença, Serginho, como a gente tá vendo. Agora ela entrou de forma cercheira na diagonal. Um ponto, Pridarote, zero ponto. É. Esse que eu tinha comentado antes. O Minas tá em dificuldade no ataque. Precisa consertar isso. Nayane no saque. Nayane de Almeida, Rios. Levantadora. Titular do time do Minas. Mas vai pro saque. Passa da Mariana. Juma. Bruna. Bruna. Sempre ela, Bruna. Pra marcar o vigésimo primeiro ponto. Valquíria de volta. Passou do ponto ali a Mara. Você viu que ela passa um pouquinho do bloqueio. Aí facilita pra Bruna. Era uma bola defensável. Vai pro saque Angélica. Sacou Angélica. Passe ruim mais uma vez. Nayane de Manchete. Hooker. A bola não passa. Ponto do Bauru. Vigésimo segundo. 22 a 19. A gente pode notar um sorriso. No rosto das jogadoras do Bauru, hein, Carlão? Essa bola parece que nem passou, né? Tá tranquilo. O Bauru tá jogando de forma tranquila. Iniciou um pouco desconcertado. Os pontos que o Bauru tinha conquistado no início do primeiro set, Sérgio. Tinha sido em função dos erros do Minas. Paulo Coco parou de novo. Teve alteração. Entrada da Liara na quadra. Vamos ouvir o Paulo Coco. Na hora que eu passe o estal levantamento lá, eu preciso meter pro lado de lá. Busco um pouquinho mais de altura. Acabou. Calma, eles estão sacando muito na posição 1. Não, aperta pra lá. Saiu só o da Júpula lá. Depois mudou pra cá a centraliza. É, e agora ajuda. Calma. Vamos atrasar com ela, que é a principal. Bora, vamos rodar e estamos no jogo. Bora. 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 Encosta de novo. Tá na hora de colocar pra fora esse bloqueio. Mais um ponto de bloqueio, que é o quarto. Esse fundamento tá fazendo a diferença. É Hucker no ataque e o bloqueio do Minas. Mara de novo. Ela tem uma passada que acompanha, né? O que vê é que parou. Onde é sempre tudo? Sempre na frente, é tudo. Protege bem aí, tranquilo. Já sabe que elas vão tomar as competências que estão aqui. Deixa a chitada no ponto e Bruna lá. Bruna, sozinha lá. Pra dentro, lá fora. Lembra a camada que chega nas extremidades pra dentro, tá? Lá dentro e pra cima da rota. Pelo nosso, cara, olha só Que bom que eu vou te Know muito. Ei! Vamos, galera! Vamos, galera, o seu negócio, vai! 22 a 21 Bauru tem um ponto de vantagem Aí você vê a escalada do placar A progressão dos pontos Estamos no primeiro set Partida válida pelas Quartas de final da Superliga O primeiro confronto das quartas Priscila Daroit O passo foi da Mariana Levantamento pra Bruna É pra ela né É pra quem vira 23º ponto Depois dessa bola apesar da Juma Tá com uma certa imprevisibilidade Nesse primeiro set Essa bola o bloqueio tinha que ter partido direto Pra Bruna Tinha que ter uma tensão Joga um pouco mais pra esquerda Aí a Bruna Sacou pra fora o segundo erro de saque da Bruna Nesse set Ela saca a viagem, tem um viagem bom Resolveu mudar né Provavelmente veio do banco essa informação Voltando a Carol Gatais 23-22 Tá aí a Bruna Fala Pedro E além disso A Carol Tormena entrando também pra sacar No lugar da Mara Tá ela aí ó Carol Tormena Pegou de toque esquisito ali Mas o primeiro toque tá valendo agora sim né Levantamento da Nayane Hooker largou atrás do bloqueio Cobertura da Juma Castilho levantou Bruna Atacou atrás da linha de três Defesa da Pridaroit Levantamento na ponta Bola colocada pela Jaqueline Todo esforço e a bola volta pro lado do Minas Arrumou a Hooker Nayane É pra Hooker Defesa da Bruna Levantamento na ponta pra Bruna Veio do fundo pra fazer o 24º ponto Minas teve o contra-ataque Mas melhor ainda Foi a resposta do contra-ataque do Bauru Carol Gatais se desespera Ela queria a bola pra ela É o Bauru Nesse primeiro sete Serginho No que diz respeito Aos contra-ataques Tá levando vantagem Ponto da equipe do Bauru 24º ponto Ponto do sete Pro time paulista Aí a Rivera Priscila Rivera E essa é a Taizinha Tá de volta a quadra Sacou o Pri Rivera Leia Nayane com uma das mãos Carol Gatais A bola tava ruim Juma Pode encerrar Taiz Bateu no bloqueio Voltou Outro levantamento Castilho com a Bruna Toca no bloqueio Pridarote pega no fundo Mais um bom rali Nayane com a Jaqueline Jaqueline Sobrevive o Minas do sete 23 a 24 Segundo ponto da Jaqueline no jogo Vai parar o Kiviek Mais uma vez Amanhã 2h45 da tarde No Sport TV Tem Montes Claros e Campinas Fechando a primeira rodada Da Superliga masculina Tempo em cima seco Tempo em cima seco Você vê que elas estão armando a beleza pra lá Pode chamar ela pra lá Pra trazer a Jaqueline junto aqui Tá bom? Vai trazer a Jaqueline pra cá Não lembra de Deus Que aquele balãozão pra Taizinha Se não o cara ao salto chega Pode ser alta Mas sem balãozão E a Bruna Ação de saída lá Agora é a hora boa Uma bola Uma bola Uma bola Uma bola É uma bola Pra fazer 25 a 23 né Mas essa bolinha É difícil Essa bola não cae assim não né Vai pro saque A Rooker Momento de tensão Na Arena Minas Em Belo Horizonte Tá aí a Jaqueline A Karol Gatais Destinê Rooker Vai pro saque Americana campeã Pelo Osasco Campeã da Superliga Vice-campeã olímpica Tá querendo voltar Pra seleção do Cat Kiraly Técnico dos Estados Unidos Saque da Rooker Levantamento na ponta Taizinha Passou lisa a bola Ponto pro Bauru 25 a 23 Enfiou o braço A Taizinha Pra fazer um a zero Vem de novo ó Gravou a bola No lado do Minas Pra você curtir Por todos os ângulos A micro câmera Taizinha Um para o Bauru Zero para o Minas A gente vai pro intervalo E volta já já E aí tá ligado O Sport TV Somos todos campeões Aí foi a Americana Que segurou toda a parte Ofensiva do Minas No primeiro set O Minas Jogou muito bem Jaqueline Jaqueline Dois pontos A Pridarote Passou zerada Não dá né Serginho Tem que ajudar São duas ponteiras Passadoras É o trio de atacantes Mais as duas centrais Só que o passe do Minas Tá sofrendo na continuidade O Bauru Tá se organizando melhor Para os contra-ataques Tá conseguindo Principalmente Nos ralis Levar vantagem Vamos ver se o Minas Da Jaqueline Reage jogando em casa Ou se o Bauru Da Taizinha Que vai pro saque E faz dois a zero Vamos para o início Do segundo set Já sacou na rede A Taizinha Um para o Minas Zero para o Bauru Aí o Paulo Coco Saque da Pridarote Bola só colocada Só colocada Mais um ponto Para a Bruna No décimo segundo Dela De ataque E ela não largou Uma bola No primeiro set Olha a variação Serginho Como faz a diferença Todas esperando Plantadas Para a defesa Uma pequena Largada Sutileza E ela não estava Equilibrada Para o ataque Naene levantou O ataque da Jaqueline Bateu no bloqueio Amorteceu Juma Levantamento da Angélica Bruna Enfia o braço A bola toca no bloqueio Vai para fora Vibração ali Do Marcos Kiviek 2 a 1 Para o Bauru Olha a Angélica Como é que participou Muito bem agora Própria Angélica No saque Leia Nayane Com a Jaqueline Bola boa Não, não Bola para fora Ponto do Bauru Foi para a paralela Até Me deu a impressão De bola boa Mas a Jaque Virou demais A paralela Vamos ver Nesse ângulo longitudinal Deu na orelha da bola E jogou para fora E aquilo que a gente tinha comentado Né Serginho Nesse segundo set O Paulo Koko Já iniciou com a Rosa Maria Rosa Maria Até enquadra Portanto Rooker Saindo a Pridaroite Entrando a Rosa Maria Desculpa Sérgio Todas as opções Do técnico Principalmente o técnico Como o Paulo Koko Toda experiência que tem São viáveis Ele está observando O treinamento Dia a dia Das atletas Mas muitas vezes As coisas não acontecem Da maneira como o técnico Estava pensando Treino é treino E jogo É jogo Né Carlão Totalmente Sérgio Exatamente Mara no saque Dois para o Minas Três para o Bauru Passo foi da Thaís Bruna A bola pegou na antena Ponto do Minas Ponto de empate Três a três Tentou virar demais Para paralela Acabou acertando A antena Bruna Olha só Como acabou Lá vai na antena A antena é um Delimitador Do espaço aéreo Exatamente Para marcar A linha ali Uma marcação Imaginária da linha Com a antena ali A antena Faz parte do Do limitador Ali da rede Rivera É forte essa dominicana Titular da seleção Para o seu país E ela vem gritando Quando ela vem na bola Solta aquele grito Está lá Cubana Exato Estilo cubano Desce o braço Estilo cubano Aí é Rivera Vai para o saque A Bruna Em 27 minutos O Bauru venceu Minas no primeiro set Por 25 a 23 Saque da Bruna Bom saque da Bruna Nayane Bola curta Carol Gatais Ponto de bloqueio Valkyria Quinto ponto do Bauru É o primeiro ponto de bloqueio Desse segundo set A Valkyria Que já defendeu Minas Atuava Ficava mais no banco Entrava algumas vezes Para sacar Agora Titular absoluta do Bauru Segurou a Carol Gatais Bruna sacando de novo Leia no passe Nayane Com a Jaquerine Pingou atrás do bloqueio Avisou que ia fazer isso Levantamento da Juma Vem de trás A Thaís Deu o desvio É ponto do Bauru Thaís é jogadora fria Ela não vibra Absolutamente em nenhum ponto Eu poucas vezes Vi uma vibração da Thaizinha Sabe quem ela me lembra Sérgio Muitos jovens Não viram jogar O Amaury Ah é verdade Um jogador espetacular Mas não vibrava Você aprendeu com ele Um central dos melhores Eu adorava ele Adorava ele Para mim Um dos maiores E não vibrava Não Não vibrava muito não Eles tem Isso não é online Todos os times É o meio do bloco Ok? Priscila Outra coisa Nós estamos mirando nas duas Só estamos pondo o saque lá Nós estamos com a área grande Ele tem que sair um pouco mais veloz do saque Tá certo? Então coisinha Vamos fechar um pouco A Bruna está jogando muito com o bloqueio Vai, vamos Passar o próximo Vai pro saque a Bruna Torcedor em excelente número Na Arena do Minas Bruna vai sacar Autorizada pelo Paulo Bel Bola boa Esse do Bauru Sétimo ponto Olha Carlão Sete a três Começa a escapar o sete Nesse iniciozinho de segundo sete Sacou na junção do passe, né? Entre a Leia e a Rosa Maria É, arrisco até dizer que o Minas Não só sentiu o primeiro sete Mas sentiu um pouco a mudança De novo o Bruna no saque Mais uma vez tentou pegar ali a junção do passe A bola foi pra fora Ponto do Minas Olha aí a Rosa Maria Hulker vai pro saque Saque da norte-americana Hulker Zuma Zuma de segunda Que bola sensacional Bolaça Categoria Tava ajustado Olha o passe Que maravilha da Taizinha Facilitou bastante pra Júlio Ela apontou pra Taizinha Ela apontou ali pra Taizinha Como eu quis dizer Obrigado pelo passe Priscila Rivera Rosa Maria Nayane com a Hulker Toca na Valkyria Ponto do Minas Como sobe bonito O Carlão chamou a atenção Ela tem uma plasticidade no movimento Espetacular Sustenta Faz tudo direitinho Hulker Saque da Jaque Bola rápido com a Valkyria Pegou no bloqueio Buscou ali a Brenda Castilho Levantamento pra Bruna Na bola do desafogo Nossa Acertou a Jaqueline No fundo em quadra Rosa Maria Bloqueio Espetacular da Juma Juma no bloqueio A Rosa virou pra paralela Vamos ver de novo Olha lá Juma no bloqueio Segundo ponto de bloqueio do Bauru Nesse segundo set Um ponto de saque Dois pontos de bloqueio E cinco de ataque Tá pontuando em todos os fundamentos Né Carlão? Todos Muito bem o Bauru Valkyria vai pro saque 22 anos de idade Leia Nayane Bola curta com a Rosa Maria Pegou no bloqueio o Hulker Carol Gattaz na China Bola pra fora Bola fora da Carol Gattaz Ponto da equipe do Bauru Vamos ver de novo Passou lisa a bola Sérgio Pois não Mudança de levantadoras agora no Minas A Karine entrando Ambacionada pela torcida Saiu a Nayane É isso A torcida levantou ali Quando a Karine entrou Passa da Rosa Maria Karine Com a Carol Gattaz Pegou bem ali a Juma Valkyria arruma Taizinha largou atrás do bloqueio Desarrumou A Taiz armou pra dar uma panca E deu de ponta de dedo Calão 11 a 5 Parece que o 7 escapou da mão Situação complicada agora Serginho Perdeu a confiança O Minas Totalmente Já vem cometendo alguns erros No primeiro 7 O ataque continua Continua Não funcionando Rede com a Juma Com a Angélica E com a Taiz E a Valkyria vai pro saque Leia Passe ruim Hooker Pediu limpa Levantamento pra Rosa Maria Bola muito difícil Taiz Vai receber na ponta Taiz E a bola entra pelo bloqueio É ponto do Bauru 12 a 5 E a Juma agora tá Buscando mais a Taizinha Tá soltando o jogo Usando o central A própria Valkyria aí Pede o tempo agora O Paulo Coco E esse foi o sexto ponto Da Taizinha Que começa a crescer Junto com a Bruna A gente quer A gente tem que se chamar Dificuldade Tá difícil É a hora que nós temos Que mostrar o nosso valor Certo? Lá ganhou confiança Cresceu Tá enfiando a porrada no saque Qualquer bola bate A gente tem que insistir Lutar Vamos jogar mais na segurança Na bola Né? E pouco a pouco Recuperando A gente tem que buscar Ponto pro ponto A opção não ser Oh 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 A opção não ser mais agressivo No saque Deu pra ver ali o Paulo Coco Falando em relação ao saque Mas eu acho que o Minas Tá precisando Nesse segundo sétimo Um pouco de tudo Caiu muito em relação ao primeiro Segue no saque A Valquíria Doze pro Bauru Cinco pro Minas Sete pontos E a vantagem do time paulista Que já venceu o primeiro sete E agora a Valquíria Forçou demais A bola Saiu O erro Do Bauru Ponto do Minas Doze a seis Superliga Feminina Nesta segunda Tem rodada dupla Abrindo a segunda Rodada das quartas Às seis e quarenta e cinco Tem Fluminense E Brasília Desculpe Tem Osasco E Fluminense E às nove e dez da noite Tem Rio de Janeiro E Pinheiros Os dois jogos No Sport TV 2 O jogo é Fluminense Osasco É no Rio de Janeiro O jogo portanto E depois Rio de Janeiro e Pinheiros Taizinha Bateu pra fora Ponto do Minas Carol Gataz Olha a bola curta A bola muito curta Tá valendo Tá valendo Tá valendo Os jogadores comemoraram Uma bola que não caiu Olha só A bola foi chutada Pela Taizinha Pro lado contrário E agora o bloqueio da Mara A bola não caiu A Rosa Maria Tá abrindo Ela tá abrindo os braços ali A Carol Gataz Brigando com o Bel Mas a bola não caiu não Mas foi condução da Juma Viu, Sérgio É, foi uma condução da Juma Mas a bola não caiu O Bel deu bola viva Olha a Taizinha Ficou no bloqueio da Mara Todo mundo reclamou com o Bel Carol Gataz Carol Gataz Minas desconta 12 a 8 Pegou a Rucker Pode diminuir ainda mais Jaqueline Bola vim de graça Bruna Levantamento Bruna ataca Deu defesa Bola que volta Bruna de novo Juma de segunda Com muita personalidade Essa garota Tá danada, hein É o segundo ponto dela Nesse segundo set Com essas características Aproveitou um excelente passe Da Taizinha Agora Esse contra-ataque Surpreendendo Defesa espetacular Da Carol Gataz E a Juma Depois de segunda E a própria Juma Vai pro saque Passe ruim Rucker Bola pra fora Bola pra fora Bola pra fora Ponto do Bauru Décimo quarto 14 a 8 Aquela vantagem Voltou a ser Boa pro time paulista É, Serginho Mas a Rucker Não tá conseguindo Segurar sozinha A parte ofensiva Do Minas Vai ficar muito pesado Pra ela Os pontos Tão mal distribuídos No Minas, né Algumas atletas Sem pontuação Rosa Maria Boa defesa Tá zerada Rosa Maria Taiz Essa bota Tá no chão Décimo quinto O ponto O Bauru Tem 15 a 8 Carlão E parece pelo rosto Da Mara Pelo semblante Das jogadoras Do Minas Que o segundo set Vai ser muito difícil Reverter Não dá pra Jogar pra baixo Tem que Buscar o jogo O tempo inteiro Tá num momento Difícil pra caramba Mas Tem que buscar o jogo Olha a Rucker Atacando Defesa Ali da Castilho Ela se apresenta E dá de manchete Pro lado contrário Mara Bola com a Rosa Maria Toca no bloqueio Juma Se apresenta a Castilho Chama a Taizinha Enfia o braço Deu defesa A bola não cai Do lado do Minas Cai do lado do Bauru É ponto do Minas E a Karine Foi quem bloqueou agora Agora a Taizinha Foi com tudo Foi confiante demais Tinha um triplo Na frente dela E ela foi pra cima Da Mara Mas é característica Dela isso É Ela vai com tudo Não alivia uma Ela não quer saber não Ataque da Bruna Bloqueio da Mara Décimo ponto Do Minas 15 a 10 Tá nada perdido Minas tem que Tentar buscar esse jogo É o sétimo ponto De bloqueio do Minas O quinto da Mara Que partida No bloqueio Tá fazendo a Central Que Superliga Tá fazendo a Mara Karine Rivera Juma Angélica Pra fora Ponto do Minas De repente Dá um Sei lá Dá um barata voa No time do Bauru E aí fica 15 a 11 O placar Carnão Tudo igual As coisas Colocou uma diferença Grande no placar E aos poucos O Bauru Em função de erros Vai cedendo Para o Minas E aos poucos Vá chutar E ao menos Então Jornal Logo a gel Vai pra lá E faz a chutada Mais curta Entendeu? Logo a gel Pra lá E a chutada Mais curta Inum Vai pra lá E vem de frente Canto Vem de frente Não 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 Chutar Chutar E o Vieck parou ali Estrategicamente com 4 pontos de vantagem 15 a 11 Ele precisa reorganizar de novo A sua virada de bola Os pontos de ataque De ataque é uma diferença grande O Minas precisa ter Um equilíbrio maior Na distribuição Já frisei várias vezes O peso da ofensividade Está todo em cima da Hulk Karine segue sacando pelo Minas O passo da Rivera foi ruim em Castilho Bola atacada pela Thaís Pegou no bloqueio da Rosa Maria A Leia vinha na cobertura A bola encobriu a Leia Olha só como é que pega na mão da Rosa Maria Pegou na ponta do dedo Aí traiu ali a Leia Thaís vai para o saque 16º ponto 16 a 11 Hooker Boa defesa da Castilho Rivera Estão querendo encarar a Mara Não vai passar Desse jeito não passa E a bola está valendo ainda Minas vacilou A bola estava valendo Estava em jogo a bola E a bola não caiu Na realidade foi uma confusão geral Porque pelo repito Para ver que os dois times pararam Ficou uma discussão Vamos ouvir Vamos ouvir A bola pegou no pé E está dando cartão amarelo Parece que foi para o Paulo Coco Cartão amarelo para o Paulo Coco Não deu para as duas jogadoras em quadro Pedro, quer confirmar o cartão amarelo? Por favor Defesa da Castilho Vou confirmar já já Zuma Ó a bola pega no pé Da Angélica Da Angélica Exatamente Pegou no pé da Angélica Lance normalíssimo E aí o quarto toque lá do outro lado Aliás deu dois toques da Karine Duas bolas que pegaram no pé Vamos lá Confirmando o cartão amarelo Foi só para o Paulo Coco mesmo Para o Paulo Coco portanto É, mas agora Qualquer integrante da equipe Se for chamada atenção Com outro cartão Será vermelho Vai para o saque a Thaís Hooker Que defesa espetacular da Castilho Ela mesmo faz o passe ali Para o lado do Minas Jaqueline Nayane Hooker Outra defesa espetacular da Castilho Outra bola que volta Minas vai se arrumar de novo Outro contra-ataque Rosa Maria Agora marca o primeiro ponto dela no jogo O décimo segundo do Minas no sete O esforço, Sérgio O que o Minas tem que fazer Para colocar essa bola no chão Olha que defesa da Brenda É uma defesora espetacular Corajosa Vai embaixo buscar essa bola Brenda Castilho A Dominicana Que é a principal jogadora Nesse fundamento da Superliga Rosa Maria Sacou na rede Décimo oitavo ponto do Bauru Dezoito a doze Sérgio Pedro Augusto Corrêa A Arlene está entrando em quadro agora Mais uma vez Saindo a Angélica Você falou sobre a Castilho Ela realmente é a melhor defensora Com dezesseis pontos percentuais a mais Do que a segunda colocada No aproveitamento A segunda colocada é a taça do Praia Clube Ela está muito bem Muito bem na Superliga A Brenda Castilho Leia Hooker na ponta Bola no chão Só ela vira as bolas É só a Hooker do lado do Minas Que está jogando com continuidade É o décimo primeiro ponto dela Na partida O primeiro set dela Foi excepcional Fica difícil segurar sozinha Essa situação, Sérgio Passou por cima da Rivera 1,90m Destina a Hooker Vai Mais uma vez A Fran enquadra Vai direto para o saque Saiu a Mara Vai a Fran Aí você vê a Rosa Maria E a Fran Autorizada pelo Paulo Bel Vai sacar Mais um passe da Castilho Rivera Bola toca no bloqueio Parou o arbitragem Marcou Toque na rede da Rivera Tacou e depois desequilibrou Em função da bola Está muito próxima à rede Está muito colada Exatamente, Sérgio Ela saltou Em distância Para tentar alcançar a bola Mas não teve o equilíbrio necessário Pegou de ombro ali embaixo Da cadeira do Paulo Bel Fran de novo Outra vez pegou a Rivera Bola curta Val Queira enfia o braço Bola que volta Bruna Daí para o placar Décimo nono ponto Bruna está virando Praticamente todas as bolas Ainda teve nesse segundo set A Taizinha para auxiliá-la Isso é muito importante É o que não está acontecendo Do lado do Minas A princípio Nenhuma outra atacante Está auxiliando a Ruka Estamos vendo e revendo O ataque da Bruna Na micro câmera O detalhe da Jaqueline Chegando no bloqueio Saque da Bruna Passa da Rosa Maria Karine com a Jaqueline Pegou na mão da Valquíria Ponto para o Minas 19 para o Bauru 15 para o Minas Amanhã 10 da noite O Sport TV mostra Brasil e Chile Brasil pode ser campeão Do hexagonal decisivo No sul-americano Sub-17 Amanhã 10 da noite Tem Brasil e Chile Ruka Nossa Sacou na rede A Ruka 20º ponto do Bauru Juma conversando ali Com Kiviek E a Pri Rivera Vai para o saque Estamos no segundo set No primeiro Deu Bauru 25 a 23 Karine Ruka Sempre para ela Ruka de novo É na saída do fundo Na saída Quando está na rede Na entrada Na pipe É a opção que tem A americana Castigou ali Para o lado de Bauru Jaqueline Thaís Bruna Deu defesa Karine Com a Ruka Bateu no bloqueio Voltou Arlene Tentou recuperar Essa bola Voltou Castilho Foi na placa Pegar Arlene Arlene de Manchetão Fez a bola passar Karine com Karol Gatares Bota no chão Bota no placar 20 para o Bauru 17 para o Minas Vai resistindo Vai sobreviver Do Minas Do set E a Castilho E a Castilho Está fazendo uma partida Excepcional Sporttv.com Barra melhor Do jogo Eu já votaria Na Castilho Agora para mim A Castilho É a melhor jogadora Em quadro Fazendo defesas Incríveis Juma Taís 21º ponto Roda de novo O time de vermelho O time do Bauru Vermelho e Branco Está voltando ali A Angélica No lugar A Darlene É isso né Pedro Exatamente isso A Hulker Já rasgou A camisa Naquele momento Que ela Perdeu o saque Foi na hora do saque Ela rasgou O uniforme Valkyria No saque Hulker Deu defesa A bola que volta Jaqueline Karine Rosa Maria Não deu para controlar E a Valkyria Karine entrou muito bem Na partida Está buscando uma variação Diferente O Minas já esboça Nesse momento Uma pequena melhora E uma reação No que diz respeito Ao ataque Não dá para jogar Tão abaixo Porque o Bauru Está muito bem No ataque Sérgio Vai Pedro A Mara Está de volta A quadra E além disso A Carol Tormena Também entrou No lugar da Carol Gattas Carol Conká Carol Tormena Taís Nossa Por onde essa bola Passou Furou o bloqueio Foi isso Mara balança a cabeça De forma negativa Vamos ver Por onde essa bola Passou Pelo lado Nossa Que bola A Mara foi um pouquinho E a Taís Trouxe a bola Mais por dentro Sétimo ponto Dela Nesse set A jogadora Que não vibra É a Taís É o destaque Do set É Como o Bim disse Aqui o Carlão Auxiliando a Bruna E muito Rosa Maria Bloqueio pesado Em cima dela Bloqueio da Angélica Ponto da equipe Do Bauru O vigésimo terceiro A Rosa Maria Também não entrou bem Acho que ela Se abateu um pouco E ter ficado no banco E o ponto foi da Bruna Bloqueio foi da Bruna E não da Angélica Juma Juma Saco Chapado da Juma Essa bola Vem de graça É chance pra fazer O ponto 24 Castilho Levantou na ponta Taís A bola Resvalou no bloqueio É ponto do Bauru Que tem um ponto No set agora Capitão Carlão E como você Serginho Tem No primeiro set Uma Bruna Que sobrou Em relação As outras jogadoras Mas com todas Jogando de forma Compacta E agora A Taizinha Sobrando no segundo set Tá muito difícil Pro Minas Saque da Juma A bola flutuou E foi pra fora 24 a 18 É lá no panela de pressão No ginásio do Bauru Lá é difícil De ganhar né O ginásio já chama Panela de pressão Você pode imaginar Por que né Taís Amara Conseguiu bloquear Agora bateu no peito Disse fui eu 24 a 20 Foi ela mesmo Porque são 8 pontos De bloqueio do Minas Na partida Amara tem 6 Sérgio Taís podia ter aliviado Olha o buraco Que tinha ali na defesa Tinha um espaço enorme Ali pra largar Mas ela não alivia nada Lá entra a quente Que ver é que parou Taís vai pra lá Não dá na rede Vai tá Você vai apanhar Bruna desce Pra fazer o passe Priscila e Brenda Passando Espreme a Espreme a Vai sair Gel na China A Bruna vai numa meia bola No meio Bruna Meia no Monte Calma Calma A Taís vai pra ponta A Taís vai pra ponta Vamos levar tudo O passe pra lá A Taís vai encostar na rede A gente vai pra ponta A Gel vai pra China E a Juma Ela vai pra outra bola O Kiviek E o irmão dele ali Que é o auxiliar técnico O irmão do Marcos Kiviek Que é o auxiliar técnico Ali do time do Bauru Os dois passando em instrução O Fabiano Kiviek Isso aí Pedro Karine Ponto do 7 Pro Bauru Tá prontinho Pra fazer 2x0 No jogo Sacou a Karine Pegou a Rivera Levantamento com a Taís A bola foi pra fora Ponto do Minas Pegou na fita E foi pra fora Ponto do Minas 24x21 Capitão Vai engrossando o jogo Sergi É um triplo em cima dela Ela teve que fugir demais Pra diagonal É um momento De uma variação diferente É um momento Da Jumar E da Jumar Raciocinar a distribuição 25x21 O Bauru O Bauru faz 2x0 25x21 O Bauru venceu 25x23 no primeiro set Tempo total do set 27 minutos De jogo já temos 55 minutos O placar 21 pro Minas 25 pro Bauru Em saques Um pontinho do Bauru Em bloqueios 4x3 Em ataques 8x15 Em erros do adversário 9x6 As principais pontuadores Rooker No Minas com 4 A Taizinha com o dobro de pontos O Carlão chamou a atenção A Taizinha fez um set espetacular A Rooker tem 12 A Bruna tem 17 pontos E quem foi o destaque, hein? O destaque Acho que foi a Taizinha, né? Foi ela mesmo, né, Carlão? Jogou muita bola nesse segundo set Já o primeiro Ela vinha auxiliando Mas de forma canhada Em função até da distribuição Até porque A Juma aproveitou Que a Bruna Tá muito bem Tá soltando bola pra ela Não pode ser diferente Mas a Taizinha Deu uma crescida A salvou essa bola de pé Aí foi demais, né? E a altura, né? Ela é uma gigante Dentro da quadra Ela tem disposição Apesar Você frisou muito bem Ela não é vibrante, Serginho Mas ela tem uma disposição Impressionante E não alivia, Carlão De jeito nenhum Não tem medo de bloqueio, não Queima o tempo todo Tá aí a Taizinha Tá aí se alongando a Taizinha Pra saltar um pouco mais, né? Ela já salta pouco É verdade Muito bem Vamos para o terceiro set Vai autorizar o Paulo Beal Eu tô aqui com o Capitão Carlão Tô com o Pedro Augusto Corrêa Com você em qualquer ponto do Brasil A nossa saudação pra você Que gosta do vôlei E você que acompanha Nosso telespectador Assíduo da Superliga É a temporada 2016-2017 Autorizada A Hooker está sacando Estamos com o início Do terceiro set Ataque da Pri Rivera Pra marcar o primeiro ponto Ela vem cheia de gritinho A Pri Rivera, né? Ela toda bola que ela ataca Ela grita É Fazia isso, né? Sergiana Mireia Mireia Exatamente Cubana Das melhores jogadoras do mundo Pro Minas é vencer o set E tentar ficar vivo no jogo Pro Bauru é vencer e fazer 3 a 0 Improvável 3 a 0 Bauru já tem 2 a 0 Lembrando que no turno Foi 3 a 1 pro Bauru E no retorno 3 a 2 pro Minas Confronta entre quarto e quinto Colocados Na classificação geral Hooker largou essa bola Que velha que olhou pro Angélica Falou Minha filha Por que você não foi? Olha só Como é que a Hooker Avisou que ia fazer isso, né? Ela já veio com o braço preparado Esticado Muitas vezes a defesa Não fica atenta a isso 2 a 1 pro Bauru Rivera Foi no peito da Jaqueline Leia Hooker Só colocou Rivera Juma Rivera de novo Colocando Largando atrás Do bloqueio Tá valendo Rosa Maria E a bola foi pra fora Ponto do Bauru 3 a 1 Erro da Rosa Maria Rosa Maria tem ponto? Tem 2 pontos, né? E 2 erros Ela realmente parece que sentiu um pouco Dessa substituição, Sérgio Ter ficado no banco Ela sentiu um pouco isso Bruna Carine levantou Castilho Parece que ela tem um GPS A bola vai sempre em cima dela Hooker Carine Com a Rosa Maria Pegando o bloqueio Ponto do Minas Ponto da Rosa Maria 3 a 3 a 2 Estamos com o terceiro set Ao vivo aqui no Sport TV Vamos ver de novo Bola rodou Carol Gattaz Juma de segunda bola Não caiu Gattaz estava esperto A Rosa Maria Largou Bruna jogou pro alto Apareceu Taizinha Deu só um tapa na bola Desarrumou ali a defesa Essa bola não vai ser atacada A Mara só passou Castilho Juma Contra-ataque Taiz Bola no chão Não está perdendo o viagem A Taiz agora Marca mais um ponto Na primeira bola foi um pouco alta Na segunda veio a feição Ela desceu a pancada Como é de costume Vai sacar a Pri Rivera Parou Marcou Um erro de rotação Marcou um erro de rotação Não pode desconcentrar agora Bauru Marcos que vier Tem que chamar atenção Suas comandadas Dentro da quadra Porque o Minas Terminou o segundo set Jogando muito bem Esboçando uma recuperação Marcou um erro de posicionamento Ali Eu não vejo uma marcação dessa Há muito tempo Bruna Bloqueio funcionou Taiz atacou E a bola entrou pelo bloqueio É ponto do Bauru A Brenda foi salvar a bola no fundo de quadra É incrível Saque da Valquíria na rede Se eu estou enganado O terceiro erro de saque da Valquíria Errou no primeiro set No segundo Errou no terceiro também Ela saca muito bem Essa era uma disposição Quando ela estava no Minas Ela sempre entrava Nesse momento Para sacar 5 a 5 Saque para cima da Thaís Castilho Para Bruna Bola bem afastada da rede Deu defesa no fundo Levantamento com a Jaqueline Bola ficou apertada na rede na entrada Carine Vem para a saída com a Ruker Ruker Há muito tempo que o Minas Não liderava o placar E agora tem 6 O Minas tem 5 O Bauru, Carlão É um alerta Para Bauru Foi over A Angélica chegou um pouco atrasada ali Não dá para fazer nada na defesa Ali da Priscila Thaís pequenina A Ruker foi por cima da Thaís Castilho Bola muito apertada A Ruker dá um toco ali na Thaís É o sétimo ponto do Minas 7 a 5 Carine entrou bem Já esboçou uma reação Um desenvolvimento melhor Uma distribuição Em relação ao seu ataque Olha aí a Ruker Não deixou nem a Thaís Tocar na bola Ruker e Mara Que bloqueio Que dupla E aí o saque na rede Da Rosa Maria Ponto do Bauru 6 para o Bauru 7 para o Minas Leia Carine com a Mara Bola curta Apertada Mas a Mara Está com muita disposição E a Carine está riscando A Carine está chamando Esse é o primeiro ponto De ataque da Mara Na partida Que isso né É pouco demais né Mas ela tem 6 de bloqueio 7 no total Digamos que ela não foi Muito usada No ataque Sérgio Uhum E agora vai sacando a Mara Pegou de toca ali A Castilho Bola de meio Angélica Tem poucos pontos Mas ela é eficiente Ali no meio Angélica Muito experiente 29 anos de idade Na microcâmera A gente revendo O ataque da Angélica Thaís Sempre sacando viagem Sempre potente Angélica no alto Ponto do Bauru Que agora empata o jogo 8 a 8 A Thaísinha resolveu Agora também Ser decisiva No saque Tem que ter atenção A linha de passe do Minas Segurar Essa pressão Outra vez a Thaís E agora Espanca a rede ali A Thaís Nono ponto do Minas No erro de saque Da Thaís Vai Você falou sobre O público né Bem grande aqui hoje No ginásio do Minas Oficialmente Mais de 2 mil pessoas 2 mil e 57 Torcedores Para ser mais preciso O ginásio tem capacidade Para 3 mil e 600 pessoas É realmente um bom público Perfeito Pedro Obrigado Rivera Rivera Veio com o seu gritinho Tradicional Para fazer o ponto 9 Do Bauru E empatar o jogo de novo Olha aí Uma geral aí No público Quinto ponto Da Rivera Dominicana Pre Rivera Esse ginásio é muito confortável O Carlão jogou lá né Joguei Joguei no Minas Exatamente Muito confortável Só que eu joguei Na realidade Antes dessa arena A arena foi construída Certamente Uma das melhores Do Brasil É o quarto ponto da Jaque Somando todos os setes Até agora Bola colocada Tá valendo Carol Gattaz Bola empurrada Do jogo 25-23 E 25-21 Vai sacar a Bruna Saca na rede Nesse momento Os dois times Estão com os nervos A flor da pele O Bauru Com ansiedade Para fechar o jogo E o Minas Com ansiedade Para ganhar um 7 Pelo menos 6-11 Erros de saque A Fran tá de volta né Pedro E só que dessa vez Ela entrou no lugar Da Carol Gattaz Vai pro saque A Fran Mara tá na rede Comendo alguma coisa Com a Rosa Maria Tá aí a Fran 12 pro Minas 10 pro Bauru Terceiro 7 Thaís Botou na mão da Juma Tentou um tempo atrás A bola voltou Bruna Tentou com uma das mãos Thaís De manchetão Pra fazer passar Jaque De segunda Tentou a Karine Precipitada Rivera Ataca Deu tapa na bola Rucker pegou Levantamento com a Rosa Maria Bola toca no bloqueio Ponto do Minas E o Capita já deu a dica É bola com a Rosa Maria Tá crescendo né E a Karine tem que aproveitar Pra colocar ela em jogo Ela entrou um pouco acanhada Isso é muito comum Certamente Não sei se ela foi informada Que não participaria da partida Esse é o terceiro ponto dela Nesse set Vai de novo a Fran A vantagem de três pontos Pro Minas O passe caiu muito Do Bauru Vem a Thaísinha Bola boa Da Thaís Olha Essa foi a bola Mais difícil Atacada em toda a partida Ela se passou Ela quis sorrir Ela quis sorrir Mas é que ela não consegue sorrir né Não sei por que Que a Thaís não sorri Uma jogada espetacular Da Thaís Uma bola veio de lado Ali é muito difícil Atacar essa bola Sacou a Rivera Leia Mara Pegou no bloqueio Ficou do lado do Minas Voltou de novo Não chegou ninguém Ponto do Bauru 13 a 12 Desses vacilos Que o Minas Não pode Não pode deixar acontecer Uma bola fácil Já que tocou A Mara Tinha que partir pra bola Só tinha ela Pra tentar levantar essa bola Erro de saque do Bauru Erro da Rivera Ponto do Minas Sérgio Vai No lance do erro do Minas Ficou uma pequena discussão Ali entre a Karine e a Mara Pra saber quem tinha mais culpa No lance No fim das contas A Karine acabou assumindo a culpa Não, tudo bem Tudo bem Foi comigo É, porque a bola Geralmente a bola Segunda é do levantador A Mara ficou esperando A Karine A Karine esperou A Mara e a bola Não esperou ninguém Foi pro solo Bruna Boa a bola da Bruna Boa a bola da Bruna 13º ponto 18º ponto da Bruna Olha como é que ela saiu do triplo Foi pro canto da quadra E depois estampou Um sorriso bonito ali Arlene Roque Arlene pegou no fundo Aliás foi a Rivera Quem pegou Taís Se a Taís conseguir Nesse jogo Que ela joga muito bem na rede Ela conseguir variar um pouquinho Atacar um pouquinho no bloqueio Né? Não Não querer furar o bloqueio E furar o bloqueio da Mara Não é uma boa ideia É Enfrentar ela Castilho 15 a 13 Bruna Bola pra fora Ponto do Minas O 16º ponto E vai cedendo aos poucos Bauru É um início desconcentrado No saque Um crescimento importante Do Minas Esse é o voleibol Não dá pra relaxar Parou o Marcos que vi aqui Amanhã 2h45 da tarde No Sport TV 2 Tem Montes Claros e Campinas Fechando a primeira rodada Das quartas Da Superliga Masculina Perto de você Pra Jaqueline Achar que você vai dobrar aqui Tá aqui Tá aí Jura lá Fundo de saída Ela vai ter que dobrar Porque elas vão chamar a gel A gel em cima A gente vai tá sozinha lá Não tem que ir pra fora Porque alerta Confiança que nós estamos aqui Deixa ela perto Pra dobrar a Jaqueline Tá aberta Se não sair o passe Tá Só no emprego Outra coisa A nega passou o saque Nós colocamos no bloqueio Na defesa Mas não estamos precisando Fazer fundo de saque Nós estamos bloqueando E defendendo Passa o saque lá E a Hulk era agora Arrumar a camiseta pra ela Porque ela rasgou a primeira Ela tem que aprender Com o Bernardinho Como é que se puxa a camisa Sem rasgar Porque o Bernardinho nisso Ele é fera Ele puxa a camisa E não rasga Grande Bernardinho Thaís Bola pra fora da Thaís É ponto do Minas O décimo sétimo ponto Thaís reclamou um toque ali Ela buscou uma ponta de bloqueio Ficou uma dúvida Um bloqueio alto Mas não tocou não É, tocou não Passou longe Longe O Minas tem uma boa vantagem No terceiro set Bruna Bloqueio da Jaqueline Ponto do Minas O décimo oitavo Esse é o décimo primeiro ponto De bloqueio do Minas 10 pro Minas 7 pro Bauru Em bloqueios Castilho Não passou Bola da Angélica Não passa O Bauru Desarrumou Cometendo muitos erros Nesse terceiro set Não está conseguindo Repetir O que fez nos dois primeiros Desconcentrou totalmente No início do set Parou de novo O Kiviek Kiviek pediu Para que não fosse Colocado o microfone Ah não Vamos ouvir Lembrando que cada técnico Tem direito a pedir Uma Fora ali do microfone Uma ausência do microfone Em um tempo Durante a partida Olha a sua escalada de pontos Estava 14 a 13 15 a 13 E aí de repente 19 a 13 Dos 7 pontos O Minas fez só um O resto tudo em erros Rosa Maria Segue sacando Pelo Minas Castilho Juma Ataque da Bruna Bola fora Erros em cima De erros 20 a 13 E caiu o time De uma forma geral O Bauru Já deu um 7 E mais um ponto 26 pontos E erros Certamente 26 pontos Isso tem um preço Isso tem um preço E tem uma mudança Aí né Pedro Exatamente A inversão Entrando a Mari E a Liara Saindo a Juma E a Bruna Principalmente os erros Serginho Nesse terceiro set Está entregando Em função dos seus erros De uma desconcentração Ali a Mari Campeão olímpica Mari Taís Fiz a bola passar Ponto para a equipe do Bauru Que desencalhou a rede Finalmente 20 a 14 Ela fez aquilo que você pediu Sérgio Não entrou na marreta Foi só 10 erros 10 erros do Bauru Nesse set 10 pontos Muita coisa Muita coisa Leia Karine Ruker Ruker Outro do Minas 21 a 14 Mudança no Minas Agora A Frida Aroite Voltando para o jogo Quem saiu foi Amara A Priva direto para o saque Taís no passe Liara fez a bola esticada A bola acabou voltando Para o lado do Minas Ruker A bola toca no bloqueio Voltou ali com a Liara Castilho Taís Defesa espetacular Ali da Rosa Maria Bola para ela Defesa foi da Jaqueline Bola para a Jaqueline Bola para a Jaque 22 para o Minas 14 para o Bauru Outro que vai crescendo Na partida E isso é um complicador Esse é o sexto ponto Da Jaqueline Minas aos poucos Vai entrando no ritmo Da torcida Que vai vibrando Vai empurrando a sua equipe Taís Mandou um míssil Ali para o outro lado Que bola da Taizinha Mais uma dela Está desfazendo a inversão Agora Exatamente De volta A Juma e a Bruna Vai para o saque A Taís Saque da Taís Leia Karine Bola baixa Bola baixa ali Para a Jaqueline Foi buscar Arlene Taís atacou Bola de prima River Era ponto Para a equipe do Bauru 16º ponto Paizinha passou de graça A bola Apoiou para o outro lado Rosa Maria Um pouco em pé Desperdiçou um contra-ataque Importante Esforços da Juma e da Arlene Esforços das duas ali Parou agora o Paulo Coco Calma, não saiu precisão O jogo Segura lá direitinho Devei a corrada Prata, essa é a bola da Riendi Com a corrada Acabou ainda o jogo Vamos lá Jogo reiniciado Paulo Bel autoriza Taís sacando Ela tentou dar uma aliviada No saque Mas ela A Taís bate forte Na bola A bola flutuou Foi para o lado de lá 23º ponto 23 a 16 E agora no Minas A Nayane está de volta Hooker Bruna Ótima defesa da Rosa Maria Jaqueline Defesa da Castilho Juma levantou de manchete Rivera fez a bola Passa a Leia Naayane 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 bota de frente Jaqueline Jaqueline No capricho No capricho 24º ponto Os poucos Está ligado Está ligado Está ligado a Sport TV Somos todos campeões Quem vai analisar O capitão Antônio Carlos O Zagiar O capitão Carlão 25 a 16 Em saques Um ponto Do Minas Foi esse último agora Saque da Hooker Em bloqueios Dois para cada lado Em ataques 11 a 11 Agora olha os erros Do adversário O Minas teve 11 pontos Em erros do Bauru E o Bauru Apenas 3 pontos Em erros do Minas Foi o sétimo mais rápido Em 22 minutos Hooker com 5 pontos Taizinha com 6 As principais pontuadoras A Bruna tem um ponto De vantagem Sobre a Hooker 18 a 17 Como principais Pontuadoras Na partida Carlão É Serginho Já era de se esperar Que o Minas Desse uma crescida Já no segundo set O Minas Aos poucos Com a entrada da Karine Que entrou de forma Perfeita Distribuindo Arrojada Colocou A Jaque em jogo Tentou bolas De primeiro tempo Que o Minas Estava com muita dificuldade A Hooker Continua sendo o destaque Do Minas Fazendo a diferença Pro lado mineiro Atacante americana Excepcional Crescendo também No bloqueio Agora Se a Rosa Maria E a Jaque Derem um auxílio americana Certamente Esse quarto set Vai ser muito complicado Pra Bauru Bauru deu uma caída Na concentração Marcos Kvyak Tem que chamar atenção Principalmente No início do set Foram muitos erros Você ceder 11 erros Pro adversário O adversário Fez pouco esforço Pra ganhar o set Quase é metade Dos pontos do set Então dá Muita coisa Os dois primeiros set Foram excelentes De Bauru Tá aí a Angélica No saque Vamos ver essa partida Do quarto set Paulo Biel Autoriza Estamos com o início Do quarto set Você em todo o Brasil Ligado no Sport E vê com as emoções Da Superliga Bola foi levantada Bola foi levantada Pessimamente Pela Valquíria Jaqueline Que de repente Desatou a fazer ponto Em cima de ponto Faz o primeiro Do Minas Um para o Minas Zero para o Bauru O sétimo dela Na partida Vai sacar a Hulk Sacou chapada Ela pegou na fita E caiu do lado Do lado de Bauru Dois a zero Para o Minas A Jaqueline Dá um abraço Assim Carinhoso Na Hulk Vamos ver de novo Na microcâmera Balançou A nossa microcâmera Ela é atleta Que marcou pontos Em todos os fundamentos Saque, bloqueio E ataque Mais um saque chapadão Bruna Ponto Houve invasão Exatamente O ponto foi do Bauru A invasão pelo alto Dois para o Minas Um para o Bauru Vamos ver de novo A Jaqueline Interceptou a bola Do lado de lá Bola pingada Está valendo Castilho Quarto toque Atrapalhada geral A Priscila Estava ali A Juma chegou Para levantar Ficou uma confusão E ele começa o set Com a Fran No lugar da Carol Gatais O Paulo Coco Do lado do Minas A Fran veio para jogar Agora Carlão Tem que jogar Essas são as opções O técnico está precisando De todo mundo Bruna Bola do Bauru Ponto Ponto do time Ponto do time paulista Léia Léia Rúquer Castilho Castilho O ataque da Thaís A bola não Passa ponto Do Minas O quinto ponto Essa bola da Thaís Era uma bola Complicada e difícil Até porque O levantamento Depois de um rali Desse Veio do fundo De quadra A atleta perde Completamente A visão Do campo adversário Aí a Fran Quatro Minas Três Bauru No quarto set Juma Bruna Tacou bem Finalmente pontuou Bruna É agora a Juma Com passe na mão Tentando jogar De forma linear Principalmente A estratégia Que ela montou Nos dois primeiros set Você não pode Abandonar A Bruna Ficou um espaço Também muito grande Na paralela Valkyria 22 anos de idade Mara só colocou Sua bola Vindo de graça Mara tentou E conseguiu Ela insistiu Ali a Mara Pra fazer o quinto ponto Do Minas Essas bolas Na cabeça De tempo Que a Mara Tá puxando Tá ali A Karine Ficou um pouco mais próxima Ela tem que ter uma atenção A Thaizinha Tá jogando muito fechada Ela não é muito alta Mas ela tá tentando ajudar Acabaram se chocando A Thaiz e a Valkyria Saque da Karine Bruna quente na bola Pega quente a Bruna O tempo todo Quinto ponto 5 a 5 Desculpa Sérgio Desculpa Sérgio Eu não sei se a estratégia Ela tem a corrida Diferente A Bruna Então Ela fica um espaço Maior Tá ficando Muita paralela Pra ela Ela tem esse giro Muito bom Na paralela Sérgio Vai Mudança no Bauru Entrando com a 10 A Mariana Saiu a Thaizinha Entrou pra jogar Pelo jeito Entrou na rede Entrou pra jogar A Mariana Juma Juma vai pro saque Estamos no quarto set Em Belo Horizonte Essa bola vem de graça Chance do Bauru Passar à frente Juma Com a Bruna E é o que acontece Sexto ponto do Bauru 6 a 5 E a Bruna inicia Muito bem Esse quarto set Agressiva Criando problemas Pro bloqueio E pra defesa do Minas 22 pontos Já marcou a Bruna No jogo Juma de novo De graça Teve defesa Outra bola que voltou Bruna Jogou pro alto Juma arrumou De lado com a Bruna Colocou atrás do bloqueio Rosa Maria Nayane levanta Aliás é a Karine Quem levantou Castilho Mais uma defesa Mariana Espancou pra cima Do bloqueio Juma Bola curta Com a Angélica Que bolão Angélica bateu Uma bola Muito difícil Carlão Muito difícil Pra fazer o sétimo ponto Principalmente depois Dessas defesas Variação A Juma também Muito arrojada Arriscando bastante Pra uma levantadora jovem As três atacantes A Bruna atacou a primeira Depois na ponta Atacou a Mariana E a Angélica Fez o ponto Imagina o complicador Pra central Que tá ali no meio 7 para o Bauru 5 para o Minas Jaqueline Passe ruim Karine Rosa Maria Defesa da Juma Essa bola vai voltar Ataque da Rucker Vira o braço Pra diagonal Ponto da Americana Ponto do Minas O sexto Tem 19 pontos Do jogo A Rucker Tá deixando a Bruna Escapar Tá atrás O tempo inteiro O Minas Precisa regular Um pouco Seu passe Precisa dar Um pouco mais De tranquilidade Pra Karine Karine Primeiro passe ruim Da Castilho Bola muito ruim Levantamento Foi dois toques Marcou o Paulo Beal Foi o primeiro erro De passe Eu não tô enganado Da Castilho No jogo E aí A bola acabou Tocando na vareta Não foi dois toques Não Foi toque na vareta Bola chapada Angélica pra fora Angélica pra fora Ponto do Minas Que tá na frente De novo Carlão E vai aos poucos Mais uma vez Como no terceiro set Cedendo em função Dos erros Obviamente que Esse set Agora o quarto set Tá muito igual Igual Bauru tem que tentar Manter a pressão Na virada de bola Rosa Maria Saca na rede A Rosa Maria 8 a 8 7 erros Do Minas 14 da equipe Do Bauru E erros de saque Rukir atacou Pra cima do bloqueio Karine Com a Rosa Maria Bola fora Em ponto do Bauru Passa a frente 9 a 8 A Karine tentou Essa bola Vindo da posição 6 Ali Uma bola difícil De fundo de quadra Rosa Maria Nem tinha bloqueio Mas atacou pra fora Opa Dois toques da Karine Décimo ponto Do Bauru 10 a 8 Esse é o quarto erro Do Minas Parou Paulo Coco Amanhã 2h45 da tarde No Sport TV 2 Tem Montes Claros E Campinas Fechando a primeira rodada Das quartas Da Superliga Masculina Masculina Calma Recuperamos lá Não deixa abrir dois direto Tentar só parar um pouquinho No meio Mas a gente tem as duas Isso Para centralizou Todo mundo joga Se era uma boa De segurar ali Saiu Preparar um pouquinho Tenta evitar de girar lateralmente Para Linha reta E posse pra cima A parada providencial Do Paulo Coco Para tentar Reestabelecer Uma maior confiança Na linha de passe Do Minas A bola chegar Com um pouco mais De tranquilidade Na mão da Karine Para que ela possa Voltar a distribuir Como ela fez No terceiro set Rúquia A bola acabou espirrando Ela tacou na diagonal Pequena Para cima da Bruna Rúquia também Tem todos os golpes Assalta muito Sérgio Ela escolhe Olha a altura Que ela vai E pareceu também Que essa bola A Bruna arriscou Porque me pareceu Que estava fora Mara Vai para o saque Passa foi da Mariana Bruna Bola para fora Da Bruna Ponto do Minas Está empatado O jogo de novo Em Belo Horizonte Quatro erros Para cada lado Vai para o saque Amara Nossa Que pancada Da Bruna Largou ali Uma Despejou Uma bomba Para cima Da Mara Verdadeira Medalha Como se chama No voleibol Rúquia Rúquia Bola toca No bloquinho Tentou Resgatar A bola ali Angélica Mas a bola Foi para fora Grande nome do jogo Grande nome do jogo Até agora Você já voltou No sporttv.com Barra melhor do jogo Daqui a pouquinho Tem o troféu Viva vôlei Logo ao final do jogo Agora por exemplo Eu votaria na Rúquia Está segurando o Minas Né Carlão Certamente A jogadora Que está conseguindo Prender ali o Minas No jogo O tempo inteiro Muito ofensiva Muito agressiva Antes o meu voto Estava para Castilho Agora Estou voltando Na Rúquia E você em casa Já voltou Sporttv.com Barra melhor do jogo Rúquia Ataque da Rivera Acabou ficando no bloqueio O ataque da Fran agora Rosa Maria Bola de segunda Karine arriscou demais Essa bola vem de graça Rivera Deu uma agarrada Jogou para o lado de lá Leia Rúquia Não tem como fazer o ataque A bola jogada Pronto pela Bruna Juma levanta Bruna ataca Raspou no bloqueio Rosa Maria Levantamento para a Jaqueline Jaqueline Dá para quem vira Ela vibra Jaqueline Ponto Do Minas Doze a onze Erros de lado a lado Né Carlão Todos os dois lados Tiveram Pelo menos Duas possibilidades E a Jaque Aproveitou muito bem Ficou difícil para a Juma Depois que a bola Toca no bloqueio Dá uma entrada ali Entre a Valkyrie e a Bruna A dificuldade na defesa É maior Juma Bruna Largou atrás do bloqueio Cobertura perfeita Da Karine Leia Levanta Rosa Maria Ataca Ponto Do Minas Rosa Maria Também não está sorrida Ali a Rosa Maria Fizou na minha fechada Da camisa nove Do Minas Mas já melhorou Sérgio Já está falando mais Mais falante Mais participativa E essa rede aí Quando tiver a possibilidade Tem duas jogadoras Para atacar do fundo Rosa Maria E essa aí O destaque Até o momento Ruka Castilho Jogada foi dominicana O passe da Rivera Castilho levantou A Rivera até deu risada Ela jogou na mão da Fran Ela mirou Falou assim Vai lá na mão da Fran Deu uma bomba Na mão da Fran Pegou no antebraço Da central Ela nem salta muito Mas ela tem uma força No braço Ainda agitou a torcida Ali né Daqui a pouco A torcida domina É porque ela ataca Gritando né Então a torcida Já marcou ela ali Ruka Bola boa Ponto do Minas Décimo quarto 14 a 12 22 pontos A Ruka Calão E a Bruna 23 É vai ser um equilíbrio Até o final Dessa partida Muito grande Entre essas duas Taizinha também Que não está em quadro Agora Está com 17 pontos Jaqueline Mariana passou na mão Tentativa da Juma Da bola de segunda Ela voltou direto Para o lado da Fran Fran saiu para bater Essa bola Fran Fran Péssimo Quinto ponto 15 a 12 3 É a maior vantagem De pontos agora A maior vantagem Que o Minas Consegue impor Nesse set Como a equipe Impõe a outra Nesse set É de 3 pontos E foi o primeiro ponto Da Fran Jaque de novo Escapou a bola Da Valkyria Rivera Está com em cima Do bloqueio A bola vai para fora Ponto do Bauru A bola estava apertadíssima Agora a Rivera jogou De craque Saiu sorrindo Falou ali com a Valkyria Olha o que ela fez Categoria Na mão da Karine Atingiu a mão da Karine Aí a Pri Rivera Leia Karine Com a Fran Defesa da Bruna Castilho Bruna Defesa no fundo Da Jaqueline Levantou Karine Essa bola rodou Bloqueio Bloqueio da Valkyria Ponto do Bauru Bloqueio providencial Esse é o primeiro ponto De bloqueio do Bauru Nesse quarto set Forçou demais Aí a Rosa Maria Foi muito na diagonal Fechada Chegou muito bem Ali a Valkyria Saque de novo Da Rivera Mais um passe Na mão Rooker Que defesa da Castilho Espetacular Fran Rosa Maria Batendo o bloqueio Tentou pegar ali A Mariana Bruna Depois de uma bola Outra bola Dificílima de atacar Levantada pela Castilho Olha só Rooker ataca Uma das mãos apenas E depois O levantamento Da Castilho Pra Bruna Essa jogadora Essa Castilho Ela é Craque de bola Craque Brenda Castilho E aí a Pri Rivera Vai pro saque São as dominicanas Que o Marcos Kivek Importou Hum A Jaqueline Tentou um passe A vantagem Que era de três pontos Agora passa a ser Do Bauru De um ponto Dezesseis a quinze O passe do Minas Tá sofrendo um pouco Não está tão linear Regular Isso complica Sempre vai deixando Um pontinho ali Outro Outro acolá Tem que ter um pouco De atenção Nesse momento No passe Ali o Paulinho Falando sobre a Bruna Em relação A direção de ataque Na oposto De Bauru Até porque Tava ficando Uma verdadeira avenida Na paralela Essa é uma bola Ótima A direção de ataque Da Bruna Pra paralela Mais ali Posição seis Cinco Fica difícil Pra defesa Paulinho Koko Orientou agora Pra fechar um pouco Mais a paralela Rivera de novo Autorizada pelo Paulo Biel Está sacando Roqueiro Boa defesa Tentou buscar Mariana Buscou Mas a bola Não voltou Mas a Mariana Foi buscar A bola Quase que impossível O Minas tem que colocar Faca nos dentes Porque o Bauru Está correndo Atrás Como ninguém Jogador em cima Da placa Tem uma bola Perdida Vai sacar a Fran Nesta segunda Tem rodada A dupla Da Superliga Seis e quarenta e cinco Tem Fluminense E Osasco Nove e dez Tem Rio de Janeiro E Pinheiros Dois jogos ao vivo No Sport TV 2 Segundo Mas ela avisou Que ia fazer isso Avisou Vou jogar de segunda Alô Vou jogar de segunda Ela falou Ela jogou Olha lá Avisou Que ia fazer Ela já foi Com o braço esquerdo Estendido Para a bola Ela não pintou Muito Mas faz O seu terceiro ponto Em bolas De segunda Vibração Da Juma Vai Pedro Arlene Mais uma vez Enquadra Para sacar 39 anos de idade Sacou Arlene Rosa Maria Que tocaço Da Juma Bloqueio Bloqueio do Bauru Tentando Tentando dar uma variação Tentando um pouco Mais de refresco Chamando a Hulk E outras situações Só que esse Não é o momento Também da Karine Que já tem uma certa Experiência Ficar testando Quem está botando a bola No chão É a Hulk Passa Passa Darlene Bruno atacou Para cima Da Leia Não conseguiu Controlar A bola Olha Tem um set Inteirinho A Bruna 25 pontos Um set Inteirinho Da jogadora Que joga Na posição De oposta Do time Do Bauru Verdadeiro Espetáculo Que partida Da Bruna Vai sacar Juma Dois pontos A vantagem 19 a 17 Sacou Chapado A Juma De prima De prima Mariana É o primeiro ponto Dela no jogo Da Mariana Primeiro ponto Dela no jogo Bateu de cheque Essa bola Subiu E play De cheque Na micro câmera Por todos Os ângulos Bauru Tem três pontos De vantagem Agora dois No erro de saque Da Juma Esse é o famoso Ponto 0800 Ponto grátis Sacou De forma Bizarra Ali a Juma Para fora Vai para o saque A Rosa Maria Sacou Dentro Rosa Maria Arlene Fiz o golpe De vista Mas não calculou Bem não Da dona Arlene A bola Descaiu Arlene Tirou o corpo A bola Descaiu Ali na última linha Que momento Para fazer Esse ponto De saque Uma reação Importante Do Minas Agora Nesse saque Da Rosa Maria É o momento Do Marcos Que vier Tentar Se reorganizar Na virada De bola Entra firme Que a gente vai cobrir Bruna Para dar para baixo A gente vai cobrir você Galera Confiança Agora é uma bola Uma bola Confiança Jogo complicado No quarto sete Rosa Maria Vai para o saque Nossa Rosa Maria Empata o jogo Na Arena Do Minas 20 a 20 Rosa Maria Foi para o saque Simplesmente Fez um estrago Ali na Na linha de passe Acho que E na Arlene Exatamente Que é uma especialista No passe Especialista Vai sacar Rosa de novo Para cima Da Arlene Agora Arlene Falou não Agora não Ataque da Mariana Deu defesa No fundo Jaqueline Largou atrás Do bloqueio Bloqueio toca Bola voltou É bola para a Rucker Bola para a Rucker Bola para a Rucker O Minas Passa a frente E Rucker Com 25 pontos Também Mais uma vez Sérgio Volta a repetir Essa bola decisiva Tem que ser para a Rucker Como fez a Leia Agora A Rucker Está com confiança Total Ela meteu por cima Do bloqueio Da Angélica Ela bateu a bola E saiu voando Ali a Rucker 21 a 20 E o Minas Está na frente Vai parar O Kiviek Passamos bem Não tem largada É gás lá em cima E vai tocar No bloqueio Vamos cobrir É hora do gás Agora Ela tem que É que vocês estão aqui Vamos lá Aí não tem mais Instrução técnica É tentar mexer Com os nervos Com os brilhos Das jogadoras Né Carlão É Esse é um momento Psicológico importante Que você tem que ter Um controle Frieza Não se pode deixar envolver Pelo que está acontecendo No ginásio A torcida está mais participativa Vai tentar Atrapalhar A concentração Certamente De Bauru Rosa Maria Segue sacando O torcedor Está de pé Na Arena do Minas Rosa Maria Vai para o saque Saque da Rosa Maria Passo foi perfeito Vem explodindo ali Hooker no bloqueio Ou foi a Mara O ponto de bloqueio Foi a Mara Que chegou ali Mara no bloqueio Mara no bloqueio Mais um Bota na conta dela Carlinhos Um monstro No bom sentido Nesse fundamento Ela não fez Tantos pontos de ataque Mas é um verdadeiro Paredão Será que vamos Para o tiebreak Pedro Augusto Correia Mari enquadra Saiu a Bruna Mari está na quadra Bola para ela Entrou fria ali A Mari Bola veio de graça Hooker Juma Mariana Pegou ali Angélica Bola na ponta Com a Mari Defesa da Leia Karine Chamou Rosa Maria Para fora Ponto do Bauru 21 a 22 Rosa Maria Atacou do fundo Foi muito bem Na passagem de saque Mas ela tem que ter Um pouco de calma Ela tinha um triplo Na frente dela Já é a segunda bola Com a mesma característica Que ela é É verdade Mariana Hooker Bola boa da Hooker 23º ponto É bola mais alta É chutada É mais baixa Ela entra antes Como ela fez agora Quando você está No teu dia Na confiança total A americana está Sobrando Sérgio Vai Duas mudanças No Minas A Carol Gattaz Está de volta Saiu a Fran E a Pridarote Entrou no lugar Da Mara Aí alterações Pridarote Beija a bola E vai para o saque A galera pede Ace Ou seja Ponto direto De saque Pridarote Mariana Castilho O ataque Foi da Rivera Bola que volta Com a Mari Deu defesa No alto Angélica No bloqueio 22º ponto 23-22 O Bauru Encostou um pontinho Agora Nesse final Vai pegar fogo Porque o equilíbrio Está grande O Minas Tem a Rucker Que está sobrando Mas do lado Do Bauru Tem outras opções E a Gattaz Que voltou No lugar da Fran Sérgio Vai A Liara Entrou no Bauru Vai para o saque Saiu a Angélica E também A volta de volta Ao jogo Aí a Liara 23-22 Rucker É Rola para quem vira 27º ponto Da Rucker O Minas Está prontinho Para empatar O jogo Vai vir Vai vir aí Um tie-break Espetacular A altura Que a Rucker Pega essa bola Impressionante Por cima Do bloqueio Ela ignora O bloqueio Bloqueio com a Valkyria Sérgio E com a Mariana Vai A Nayane A Nayane Está de volta Ao Minas No momento Da substituição Teve um abraço Mais longo Entre ela É Carina Rucker Sacou Rucker Bola de graça Jaqueline Tentou A bola volta Nayane arruma Jaqueline Deu defesa Com a Castilho Está viva a bola Vem a Rivera Rivera Bola boa Da Rivera Bola boa Da Rivera Foi marcado O toque No bloqueio Mas o juiz Eu acho Que deu para o Minas Deu bola para fora Tenho minhas dúvidas Me pareceu Bola dentro Mas o Paulo Bel Encerra Portanto Vitória Do Minas Vamos ver de novo O de linha Deu toque No bloqueio Vamos ver de novo Muita dúvida Nesse ponto O Bel Não teve dúvida Nenhuma Vamos ver Rivera atacou Esse aí Deu desvio O árbitro Não marcou Mas houve um desvio Ali Não entender Do fiscal Desvio Não houve Eu até achei Que a bola Foi dentro Ela foi fora Acertou O Paulo Biel E o Minas Empata o jogo Vamos para o Timebreak Já já Aqui no Sport TV As duas Fizeram um set Cada uma As principais Pontuadoras E as que mais Pontuaram Um set Para cada um Jogaço De voleibol Jogaço De bola Não obstante Quarto Contra o quinto Na tabela De classificação Na primeira fase E agora Vamos para o set Curto Sete De quinze Pontos Um set Que não Admite desaforo Não pode Bobear No tiebreak No oitavo Teremos a mudança De lado É um set Serginho Que não dá Para você Ficar pensando Você vai atacar Na paralela Na diagonal Tem que fazer Aquilo que você Treinou Tem que fazer Aquilo que estudou Já foram Quatro set Jogar O cartão Amarelo O Bel Estava falando Estava ouvindo Ao fundo Me parece que houve Uma manifestação Um pouco mais Exacerbada Do Marcos Kiviek E o cartão Amarelo Foi para ele Agora Portanto os dois Técnicos Estão advertidos O Paulo Coco E agora O Marcos Kiviek Vai autorizar O Paulo Bel Tiebreak Sensacional Na Arena Minas Saque da Karine Estamos com o início Do tiebreak Minas Vem de duas Vitórias Consecutivas E agora O bloqueio Da Rosa Maria Saiu falando Um monte Ali a Rosa Maria Dois primeiros Sets 25-23 25-21 Para o Bauru Depois 25-16 25-22 Para o Minas E a Rosa Maria Um tocaço Agora em cima Da Bruna Marcou O primeiro ponto Do tiebreak 1x0 Para o Minas Movimentação Correta Da Rosa Maria Não deu tanto espaço Para a Bruna Na paralela Bruna Que defesa Da Jaqueline Na metade Da quadra Um Karine Dois toques É tudo bem Que a Karine É levantadora Serginho Mas essa bola A gente cansa De repetir Foi uma bola Defesa Difícil Uma pancada Ela vem girando Muito Acho que Para a segurança Manchetão Entra de manchete Taizinha Está de volta Do lado Do Bauru Valkyria Vai para o saque Sacou a Val Leia Karine Zuma Empinou Taiz Atacou Bola boa Ponto Do Bauru 2x1 Taiz Passou O 4x7 Inteirinho No banco Pedro O time feminino Do Minas Tem no time Masculino Do Minas Um exemplo De como Essa virada É possível Não é um exemplo Ao contrário Porque hoje A tarde O Minas Vencia o César Passa-se por 2x0 Daqui dela Na partida Ela pode render mais Nesse fundamento Sacou a Rosa Maria Que defesa A própria Rosa Maria Jaquerine Com a Rosa Maria Fez a bola passar Castilho Levantamento na ponta Para Bruna Bola boa Mais um ponto É o 27º 28º Já perdi a ponta Quantos pontos 26º Ambas né Bruna e Huck Com o preparo físico No ponto Aí a Bruna Passar é o mal Leia Huck Era a bola Bem fora da rede Bruna Bola pegou no bloqueio Sobrou para a Angélica Castilho Com a Thaís A bola está muito apertada Deu o soquinho Fez a bola passar Mara Empinou Rosa Maria Bola ruim Bruna Mergulhou Juma Levanta Thaís Está de boa Atacou Leia Defendeu Bola volta Bruna Opção é Thaís de novo Thaís na entrada da rede Deu uma pingadinha Mergulhou Rosa Maria Bola que vem com o Jaqueline Pega no bloqueio Rally Bom do tiebreak Levantamento Com a Thaís Atacou Tentativa da Leia Bola caiu Ponto do Bauru 4.4 a 2 E a Thaís Que ficou todo Quarto e sete de fora Voltou com tudo Sérgio Está com disposição De virada Impressionante A panca Entre as mãos Da Mara Deu uma panca Violenta Quis nem saber Foi para cima Do bloqueio Mais forte A Thaís Não quer saber Bruna Passo da Rosa Maria Karine levanta Rooker Uma estratégia Serginho Que o Minas pode montar Agora nesse quinto set Como também Bauru Tentar se ajustar Ter um esforço maior No passe Para a bola ficar à vontade Principalmente Quando a Rooker Estiver na saída Jogar o passe Um pouco mais para o meio Centralizar Ou mais para a entrada Para abrir o jogo Para a Rooker Fica a dica Dica do Capita Está bom assim Zuma levantou Olha o ataque A bola toca no bloqueio Voltou com a Rooker Levantamento da Karine Para a Rooker Bola para ela Sabe qual é A tática Empina para a Rooker Amigo Bota no alto Que ela resolve De manchete De manchete De toque Principalmente Dando um pouco Mais de qualidade Mais altura Ela marca o seu 29º ponto 29 pontos a Rooker O direito Está beijinho Ali na Karol Gattaz Saco foi da Mara E o ponto Do Minas Teve toque no bloqueio Teve algum toque no bloqueio Algum desvio Mas não é isso Que está marcando Não sei Vamos ver o que o Beal Marcou Tocou na Jaque Não tocou O ponto foi do Bauru Karol Gattaz Mais um ponto No Minas Agora Pode colocar 5x5 Está e break Ponto a ponto 5x5 Vai para o saque A Rooker Estamos no tie-break No oitavo ponto Teremos a mudança De lado Rivera Atacou para cima Do bloqueio Bola vem de graça E de graça Vem Karol Gattaz Para fazer o sexto ponto Karol Gattaz No capricho 6x5 Agora como entrou bem A Karine né Sérgio Deu outro ritmo Deu outro ritmo No jogo Foi excelente A substituição Do Paulo Coco Fez o time Funcionar novamente Destine Rooker Bruna A defesa da Lé Foi incrível Rooker Batendo o bloqueio Castilho Juma Bruna Atacando Parou a detragem Pisou na linha Bruna Pisou na linha Bruna Agora 7x5 25x23 em erros Desculpe 35x23 em erros Que saque complicado Riveira Ficou caída Riveira Ficou caída Riveira Atrás da cadeira Do Bell Alguma coisa No tornozelo Talvez Chegou a Fiso Ali Juma Juma Vai lá Se ajoelha Dá uma força Ali pra Riveira Ela joga ali Com tênis alto Eu não sei se ela Tá com uma proteção Qualquer desequilíbrio Pode dar uma pequena torção Ele tá dando a impressão Que torceu mesmo Mas foi no desequilíbrio Dela Na queda Ela sempre vai com aquele Aquela disposição pro ataque Ela é pesadona Isso Aí quando ela cai Serginho Desequilíbrio pra trás Pode ter sentido ali Uma pequena entorce Desconforto qualquer Mas ela tá amarrando o tênis Já vai pro jogo Vai pro jogo Ó Ela bateu Foi ali na cadeira do Arctron Agora sim Dá pra ver claramente O que aconteceu E a pisada na linha Pezinho esquerdo ali da Bruna Pontinha do pé esquerdo da Bruna Foi na linha Vai forçando ali Vai fazendo um movimento De alongamento Aí passa esse spray Que às vezes é milagroso Às vezes não é Todo dia eu perguntei Pra um fisioterapeuta Qual o melhor desses aí Ele falou Qualquer um Porque é muito mais No psicológico Do que na eficácia Ele falou Pode comprar qualquer Eu compro o mais barato Na farmácia Então tá bom Fica a dica também A coisa mais engraçada No futebol acontece muito Aí o cara cai no chão Daquele grito O cara chega com água gelada Joga em cima Ele levanta correndo Levanta correndo Água benta O jogo vai ser reiniciado A Angélica tá pedindo Pra ver o posicionamento Ela pediu Ela pediu pro hábito de baixo Ali pro Pro Alair Lúcio Pra ver o posicionamento Sérgio Alteração aí Vai Exatamente A Arlene tá entrando Mais uma vez No lugar da Angélica Observando aqui Dá pra ver que a Rivera Chegou até a chorar Um pouquinho de dor Tá tudo ok Já com a Dominicana Tá aí a Rivera A Rivera é raiz né Jogadora raiz Chorou mas voltou Ela é raiz Hooker Pigou Mais um ponto da Hooker Essa variação de ataque Da Hooker agora Uma largada Uma explorada de bloqueio Vai fazer a diferença Porque tá todo mundo Plantado no fundo ali Taizinha partiu Um pouco atrasado Porque era uma bola Que dava pra defender É raiz Não é chocolatado Não é raiz Tá aí a Jaqueline Mudança de lado Minas e Bauru Nessa briga No tiebreak Torcida tá de pé né Nessa altura Ninguém mais senta né Autorizar o Paulo Beal O reinício de partida O hábito de baixo Tá confirmando ali O posicionamento Tudo ok Lembrando que na próxima Segunda Seis e quarenta e cinco Tem Fluminense Osasco Na sequência Nove e dez Tem Rio de Janeiro E Pinheiros Dois jogos Na segunda Rodada na Superliga Quartas de final Hooker Ela tem um Caminhão de pontos já né Fica difícil né Mesmo que Eu acho que isso nunca aconteceu né Mas Mesmo se o Mina perder Fica difícil não escolher a Hooker Como melhor jogadora né Ela tá resolvendo a parada Trinta e um pontos Pra Americana a Hooker Saque da Jaqueline de novo Nove a seis Bloqueio em cima da Rivera Me parece que a Rivera Tá sem condições hein Acho que seria uma boa Que vier que trocar a Rivera viu É até porque pode prejudicar bastante né É uma raid Que a Juma precisa bastante dela Uma raid de dois Não dá pra ficar com uma jogadora Mais ou menos no ataque Meia boca não dá né Bloqueio da Carol Gatais Foi o primeiro ponto de bloqueio Por isso que ela levantou as mãos ali E agora a Bruna deu uma pancada E é ponto para a equipe do Bauru Fala Pedro Augusto Corrêa Só pra confirmar a Rivera saiu Entrou a Mariana com a dez Tá meia boca ali Não dá pra Rivera É não dá pra ela Vai pro Saque a Juma Dez a sete Carol Gatais Bateu pra fora Ponto da equipe do Bauru Dez a oito A Karine entrou muito bem Nessas variações Agora é o momento de ter atenção Na virada de bola Esse é o momento Ela não pode deixar escapar Chutou demais essa bola A bola passou do ponto A Karine até botou a mão na boca Falou desculpa Desculpa ali pra Carol Gatais Valeu Valeu Foi boa Valeu Calma Ei Isso é o jogo Cobra muito A posição da Jaca A rota tá ligada ali Tá Paciência Vai vai É mal Passe bom Ela joga Passe bom O Rooker joga Passe bom Jogaço de bola hein Capita Que jogaço né Pra finalizar Esse sete O jogo Muita imprevisibilidade ainda Juma Sporttv.com Barra melhor do jogo Quem será Que vai ganhar o troféu Viva vôlei E um ovo de páscoa Está sendo Dado aí A todos os jogadores Que ganham o troféu Viva vôlei Karine Rooker Rooker Pode abandonar As outras todas E ver onde a Rooker Tá e bloqueia lá Porque a bola da Karine É pra Rooker É uma ou outra Diferente Só pra disfarçar Fran tá vindo pro jogo Vai lá Pedro Exatamente A Fran Direto no saque Quem saiu Foi a Carol Gatais Entra pra jogar a Fran Logo depois do vôlei Tem o Sporttv News Fran Bola baixa Bola baixa Pra fora Ponto do Minas Ponto do Minas Ela disse que tocou Ela balançou a cabeça Da da Karine E falou Tocou Não sei não Esse pegou na Mara Na hora ali A Valkyrie acusou A reação da Mara Foi esquisita também Pois é Fran no saque Bola vem na mão Atacou bem a Bruna Ponto pra equipe do Bauru Essa foi outra gigante No jogo até o momento Saque da Mariana Rooker Rooker Ela deu uma burduada na bola Amigo Vou te falar Fadiga Carlão 33 A idade é de Cristo Nosso Senhor 33 pontos a Rooker Que coisa impressionante 33 O recorde de pontos Da Superliga São 37 pontos Da Tandara A Rooker Tá próxima de quebrar Mas Vamos ver Agora a Rooker Se ela ganhar o troféu Viva Vona Tem que ganhar o troféu Ovo de Pásco Coelhinho Tem que ganhar tudo Completo Completo Tem que ser o kit completo Karine Bruna Bruna Boa bola Bola dentro Bruna Décimo ponto do Bauru Dá pra dividir o prêmio não Serginho Pois é Que a Bruna também Tá fazendo um partidaço Partidaço Subiu Atacou Saiu Fugiu ali da Mara Bola longa no fundo de quadro Valkyria Vai pro Saqueaval Tudo vai pra cima dela Leia Passou na mão Na moral Rooker Vem a ela Rooker Sai da frente Que machuca A americana Ponto do Minas E essa bola alta Ela vai por cima do bloqueio Angélica chegou um pouco atrasada ali Nada a fazer Thaís nem conseguiu esboçar a reação de defesa Como tá jogando a Rooker Opa Ponto espetacular E o Minas vence Rosa Maria no capricho No capricho 3 a 2 pro Minas 15 a 10 O Minas de virada em casa Sai na frente Na primeira partida das quartas de final 15 a 10 no tiebreak Essa foi no capricho Capitão Carlão Que partidaço Minas reagiu com a ajuda da torcida Ginásio lotado A torcida em pé O tempo inteiro Bauru foi um adversário valoroso Que por pouco Meteu 3 a 0 no Minas Nessa primeira partida E quem ganhou o prêmio Sergino Poderia ser diferente Tá aí ela Destine Rooker 35,2% Das intenções de voto Rooker é melhor do jogo